Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Maju, hoje eu tô com uma pessoa muito legal, não tem nem mais o que dizer dessa pessoa, já pode filmar o rosto dela, Helen Milgrau, que na verdade, conta o seu nome verdadeiro, Helen, pras pessoas. Deixa baixo, abafa, ai gente, meu nome é Helen Milgrau, da vida mesmo, Milgrau é um nome artístico, que eu me identifico muito, quando eu era realmente bem Milgrau, não que eu não seja, né, mas aí ficou. É assim, pra mim é Helen Milgrau, o seu contato no meu telefone é Helen Milgrau, sabe quando você vai fazer uma lista e você coloca o nome e sobrenome da pessoa, pra mim seu sobrenome é Milgrau, acho que pra todo mundo, né? Ficou Milgrau. Ficou. Então a gente abafa o nome real aí, porque é segredo. É, vamos procurar meu nome lá no Jus Processo, não tem nenhum. Helen, obrigada por ter vindo. Obrigada a eu pelo convite. Finalmente você parou de fugir de mim e agora você tá aqui com a gente nesse episódio de vídeo, enfim, acho ótimo, porque você é belíssima e modelo, inclusive, já queria começar falando sobre isso, começar falando, tipo, da sua vida do começo, assim, como que você virou modelo e com qual idade, assim? Eu nunca tive vontade, pretensão de ser uma modelo como, assim, os jovens, né? Eu sou uma senhora, né? Os jovens, ele, tipo, desde criança as pessoas vão idealizando ali, ai, quero ser modelo porque acha que é muito glamour e tal e acha que é um conto de fadas, mas eu nunca tive isso, nunca tive proximidade com a moda e rolou, cara, tipo, todo mundo já falava, ah, tem que ser modelo, é alta magra, não sei o que, de criança já. Aí, com 15 anos, teve um olheiro, tipo, já me pararam várias vezes, aí teve um... Eu amo essa história de olheiro. É. Tem que ter um, assim, ah, olheiro me achou. É, mas tem que ficar ligado, porque às vezes tem olheiro que é puro golpe, é o que mais tem, inclusive, né? E aí, rolou isso, aí minha irmã ficou me empilhando, foi atrás, porque eu andava num caminho meio errado, né, quando eu era mais novinha, assim, com 15 anos. Aí, a minha irmã, pra me salvar, pra me tirar desse cenário, conhecer mais gente, viajar, sair daquela bolha ali, né, ela fez as minhas ideias dos meus pais pra ir atrás de ser modelo, aí eu só fui indo. Ah, então, sua irmã que foi a, tipo, a incentivadora principal. É, ela foi a principal. Legal. E aí, eu fui indo, e rolou, assim, tipo, não era golpe no meu caso. E aí, depois disso, você já começou a viajar, né? Você começou, você morou fora. Eu fiquei um ano aqui, né, trabalhando, aí vieram aqui pro Brasil, né, as agências lá de fora vêm fazer o casting aqui, e aí eu fui aprovada pra Milão e Paris, de primeira, assim, eu falei, yes! Nossa, eu não vou ter que ir pra escola mais! E aí, você não foi mais pra escola? Eu fui emancipada, né, porque eu tinha 16, e aí eu fui viajar, fiz lá uns três meses, aí voltava, fazia as provas, fazia o que eu perdia, mas eu não gostava do ambiente da escola, porque é um ambiente mais, assim, chato, mas bullying, pesado, galera, sabe? Enfim, eu não gostava porque eu me sentia mal o tempo inteiro e eu só queria fugir daquilo ali, e aí rolou o negócio de modelo, eu fiquei mais animada de ser modelo, porque eu não ia precisar ir até a escola, é péssimo. Não por ser modelo em si, né? É péssimo falar isso, né, mas, tipo, sei lá, a escola me gerou vários traumas e gatilhos até hoje que eu, particularmente, não gosto, mas eu sei que a gente que ama. Sim. É, eu também não fui essa adolescente, criança que gostava da escola, assim, eu não odiava ir, mas também não amava. Hoje é quando eu vejo, tipo, adolescentes que gostam de estudar, que gostam de ir pra escola, tipo, tem grupos de amigos, eu falo, gente, o que que é isso? Um filme, né? O que que eu perdi? O que que eu perdi, exatamente. Também era um pouco dessa vibe, assim. E aí você foi pra fora morar sozinha, ou você morava com outras modelos? Não, no começo eu comecei morando com outras modelos, mas aí eu não aguentei muito, assim, tipo assim, eu consegui ficar duas semanas morando com modelo, ser sincera. Porque não dava, velho, não dava, outros costumes, sabe, tipo, muita. Eu também era muito, muito careta, assim, tipo, com cigarro. E as meninas que moravam comigo, as modelos, tipo, elas, a casa era podre de fedor de cigarro. Tipo, parecia a casa de um... Casa de vó. De vó, de fumante, Regina Roca. Regina Roca. Sabe aquele impregnado na cortina, assim, que era, tipo, muito, assim, eu não aguentei. Tudo meu começou a feder, eu falei, não, não dá pra mim. Aí eu comecei procurando lugares, assim, pra morar, e fui morando, morei até em sala dos outros, assim, pra não ter que ficar morando com modelo. Não, mas é muito interessante, porque como você nunca planejou, e você nasceu aqui em São Paulo, né, na Zona Leste, você já contou sua história, já assisti, já sei essa história, mas se você quiser contar pras pessoas, como não foi planejado, assim, você sair daqui pra fora, como que você se sentiu, assim, de tipo, nossa, agora eu vou ter uma carreira muito legal, tipo, só queria fugir da escola mesmo. Eu só queria fugir da escola e das cobranças da minha mãe, minha mãe era muito chata. Hoje ela é legal. É rigorosa, assim, né, muito, assim, muito. Aí eu queria fugir de tudo isso. E qual que era a pergunta? A pergunta era, como que foi pra você sair daqui, de São Paulo e tal, da sua realidade, pra ir pra uma outra totalmente diferente? Eu sempre fui muito destemida, cara. Eu gosto de desafio, como você pode ter notado aí, né? Sim, vamos chegar nesse tópico. Eu sempre, tipo assim, não tenho medo das coisas, de ir e fazer, então, tipo, falei, não, bora. E eu queria muito, eu não tinha, tipo, um plano, assim, na minha cabeça, tipo, agora esse é o meu trabalho, vou ser modelo, vou construir uma carreira. Pra mim era, não, estou indo pra fora do Brasil, sozinha, vou viver, vou curtir, o que vier é lucro. Eu tava nessa vibe. Entendi. Porque também era muito nova, né? É, eu não entendi, assim, tipo, ai, nossa, eu preciso ganhar dinheiro aqui. Agora é minha carreira. É, não, não tinha isso. Depois de muito tempo quebrando a cara, que eu falei, não, é isso, né? Agora eu não quis ir pra escola. Esse é o meu trabalho. E aí, você saiu da casa dos seus pais, né, aqui em São Paulo, é só você e sua irmã. Você não tem mais irmãos. Não. E aí, sua irmã é mais velha que você. E aí, como que sua família reagiu, assim, quando você foi pra fora, eles ficavam preocupados? Ah, eles não gostavam, não. Tipo assim, eles não... Eles achavam que não ia dar certo, que não era pra eu ir, que tipo, que era bobagem. Só que, realmente, eu estava nesse caminho torto, assim, vamos dizer. E aí, foi meio que pra me salvar daquilo ali, a visão da minha irmã, sabe? Pra vir a gente. E virou a gente. Virou a gente. Você morou em Milão, morou em... Em Paris, em Hamburgo, em Londres, em Nova York. E você já falava inglês? Já falava inglês. Quer dizer, eu fazia... Skill... Existe ainda? Não, nem sei o que é skill. É aquela... É escola de idioma. Eu fazia, eu queria fazer. Quando eu era pequena, a única coisa que eu gostava de fazer era handball e aula de inglês. O que eu gostava de fazer. Sim. Então... Porque eu via minhas amigas falando... Não falando, mas, tipo, sabendo cantar as músicas, tal. Eu falava, eu também quero. Aí, eu insisti que eu queria fazer curso de inglês, queria fazer curso de inglês. Então, desde pequena, eu já fazia curso de inglês, assim. E aí, foi mais fácil. Pra eu poder ir pra fora e praticar, só. Entendi. E aí, você se virou morando fora. Super. Tem alguma história, tipo, bizarra ou engraçada? Provavelmente muitas. Mas, você lembra agora de morando fora, assim. Nossa, tem tantas histórias bizarras. Eu já vi muitos vídeos e muitas histórias, tipo, de modelos. A gente realmente, é o que você falou. Quem olha de fora, acha que é uma vida muito glamurosa, muito... Quando eu tive contato com umas modelos que eu fiz num trabalho uma vez, eu era muito nova também. Eu não era modelo, no caso, mas eu estava ali junto com elas. Eu conversando, assim, eu ficava chocada cada vez que elas contavam alguma história, alguma coisa. Tipo, a realidade delas, assim. Eu ficava... Gente, como assim? É totalmente diferente do que eu tinha imaginado. É muito. Eu acho que, pra New Face, né? Que é a modelo que tá começando, a vida é muito solitária. E muita competição. É um inferno pra quem tá começando. Sim. Imagina hoje, né? Que é, tipo... Muita gente. É muita concorrência. Tem muita gente má também. E acho que de história bizarra, assim, é com gringa mesmo, assim. Que eu já ouvi, já vivi também. Não, essa é babado. Tinha umas amigas minhas, brasileiras, lá em Milão, que moravam numa casa juntas. E eu vivia lá, visitando elas, tal. E morava uma russa também lá. E aí, essa russa encafifou comigo, filha. Simplesmente, o que que sumiu dela? Sumiu alguma coisa dela. Acho que sumiu um anel dela. Sumiu um anel que o noivo dela tinha dado pra ela. Esse anel. Ela virou e falou, foi você. Foi você, foi você, foi você. Eu falei, mano, você tá maluca, velho. Aí, simplesmente, ela começou, assim, a me perseguir, assim. Tipo, eu ia lá, ela mexia nas minhas coisas. Ela roubava meu pocket money. Ela pegou meu dinheiro, assim. Pegou o dinheiro das meninas da casa. Falando que, tipo, que tava todas as brasileiras contra ela. Que tava roubando ela. Meu Deus. Um caos. Aí, passou, tipo, sei lá, uns... Uma semana, ela achou o anel dela atrás da máquina de lavar. É você. Ah, bom. E ela, véi, ela narquisou com todo mundo. Ela roubou coisa que as meninas comprava. Tipo, tinha uma amiga que ela comprou um óculos, assim, maravilhoso. Um óculos, assim, que era o sonho da vida dela. A menina foi lá e roubou o óculos dela. Ainda tirou foto com o óculos dela. Meu Deus. É assim, loucura. Histórias, assim, bem... Histórias leves. Tranquilos do cotidiano. Histórias tranquilas. Tranquilos, histórias leves. Mas tem vários tipos de histórias, né? Tem histórias, assim, bizarras, gente. É, muito mais bizarras. Tem histórias tristes. Tem histórias... Não, uma coisa que eu fiquei pensando. É... Deve ser meio... Assim, eu que sou de fora, que não sou modelo. Não faço ideia de como deve ser o cenário de, tipo, trabalhar realmente com isso. Em questão de você trabalha com a sua imagem, você trabalha com o seu rosto. E, ao mesmo tempo, existe... Em todos os cenários já existem competição, né? Assim, de trabalho, de qualquer profissão. Mas quando... Quando é relacionado à sua imagem, não é muito estranho. Porque é, tipo... Existe uma preocupação, ou já existe uma preocupação sua excessiva de, tipo... Preciso estar sempre impecável, ou... Né? Tipo, não tô magra o suficiente. Não tô... Porque é uma cobrança muito além só de... Putz, eu preciso saber manusear isso daqui. Tipo, construir esse copo de uma forma bem bonita. É, tipo... Eu preciso estar dessa forma. Preciso estar muito bem. Como que é pra você? Principalmente, tipo, em dias... Sei lá, você... Assim, pra... Na verdade, essa cobrança, ela existe desde que eu comecei. Nunca tá bom. Ah, porque... Você não tá com a medida de quadril certa. Que a medida de quadril é até 90 no máximo, assim. Pra modelo fashion, que é o meu caso, é, tipo, 89 pra baixo. Então, tipo assim, chegava no 90... Hum, tá gorda. Gordou. Gente, bizarro. Tipo, é 90 pra baixo, assim. Senão, esquece. Então, tipo assim, sempre teve essa cobrança. Quando você é menor, você tá naquele efeito... Você tá desenvolvendo, né? Tipo, assim... Sei lá, eu não sabia como é que ia ficar meu corpo. Hoje eu tô completamente estabilizada. Né? Trintou. Então, tipo... Eu sei que esse é meu corpo, que não vai mudar. Daqui é ladeira abaixo, só. A gravidade agindo. E... E antes não, velho. Antes era hormônio, a flor da pele. Não que não seja ainda, né? Não, mas quando a gente é mais nova, a gente é mais... Inchado, até. É, exatamente. Quando eu vejo foto minha adolescente, eu falo... Gente, meu nariz era outro. Parece que eu até, tipo... Fiz alguma coisa nele. Mas eu só desinchei. É, é. Falei uma... Então... E a agência também tava sempre nessa cobrança. A vida inteira. A vida inteira. E isso é péssimo, assim, pro mental. Porque você tá sempre... Nunca tá bom. Você é uma pessoa que tá sempre ali esperando a aprovação. Que a vida é essa, a vida de modelo. Ou é sim, ou é não, na cara o tempo inteiro. Então... Assim, hoje eu não tenho mais essa preocupação. Mas... A vida inteira... Era essa cobrança de estar com a pele perfeita. Unhas bem feitas. Que a minha tá só a crocodila, realmente. E... E corpo, cara. E aí, eu... Nunca tive essa segurança. Sempre pra mim. Eu sempre... Não tava bom, assim. Até hoje eu sou traumatizada com o meu corpo. Porque eu nunca recebi um elogio, assim. Tipo... Nossa, tá. Agora você tá top, hein. É sempre, tipo, um... Dá pra melhorar. Não, e deve ser muito ruim mesmo receber isso de alguém. Porque a pessoa tá avaliando o seu trabalho, que é você. O tempo inteiro. Que é a sua imagem. Exato. Então, você tem que sempre cuidar da sua imagem. Pensando muito mais, tipo... Putz, minha imagem é o meu trabalho. Não é que... Ah, eu trabalho aqui. Dane-se a minha imagem. Enfim, se eu quiser raspar a cabeça. Inclusive, você tem várias regras, assim, né. Se você tem uma agência. Tem muitas coisas que você pode e não pode fazer, né. Então, você não pode mudar o cabelo do nada, por exemplo. É. É. É que hoje eu sou mais rebelde também. Porque já há muito tempo, né. Já pintou de rosa aqui embaixo. Já pintei. Já fiz tatuagem. Eu fui cansando. E falei... É isso. Eu sou... Eu sou essa aqui. E aí... Também com muito tempo, né. Na estrada. A galera já me conhece lá. É isso. É a personalidade dela. Ela é assim. Ela é diferentona. Ela é bendinha. Mas... É. Tudo tem que ser avisado e tal. A agência também. Minha agência super compra minhas ideias. Mesmo as erradas. Elas compram. Teve a vez que eu cortei o cabelo. Lembra? Cortei o cabelo aqui, assim, na pandemia. Assim, o cabelo curtinho. Não lembro desse cabelo. Meu Deus, Maju. Você me deu um follow. Muito curtinho? Curto, assim, ó. Louca. É, Len, eu não lembro desse cabelo. Pra mim, você sempre teve esse. Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa imagem. Foi um... Você quis, tipo... Mas aí a... Eu quis. A gente falou... Vai ficar ótimo. Não ficou. Não fiz um trabalho. Você não tá cheio aqui no trabalho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Será que não gostaram do meu cabelo? Você já foi loira? Nunca. Ruiva você foi? Ruiva eu fui. Eu lembro de uma foto que você já postou. Sua adolescente. Mas que era, tipo, um vermelho. Eu era ruivaça. Eu, inclusive, fui viajar. Minha primeira viagem como ruiva. Sério? Sério. E você fez trabalhos ruiva? Aham. Chique. Quero ver essas imagens. Nossa, mas a cara de lua, né? Que é aquilo. New face. New face. Literalmente. E você, além de trabalhar com o modelo, você já trabalhou e trabalha com outras coisas, né? Então, você, enfim, trabalha com as suas redes sociais há um bom tempo também, né? E como que foi conciliar as duas coisas? Ou, por exemplo, ser modelo e também ser influenciadora só te ajudou? Ou deu uma... Putz, agora que eu sou influenciadora... Meu trabalho de modelo ficou mais balançado no sentido de... Não, eu acho que tem fases, né? Um, na verdade, o trabalho de influenciadora me atrapalhou um pouco com a moda. Porque na moda eles não gostam de pessoas que se posicionam, que falam, né? Eles gostam realmente de uma tela em branco, um cabide, assim, tipo... E eu sempre fui muito de falar de... A porra é lítica, né? Sempre fui muito assim. Então, isso me prejudicou um pouco, mas também me trouxe muitos frutos, tá ligado? Tipo... E... O que mais? Então, sempre foi muito simples de conciliar, assim. É, eu acho que pra você é ótimo, porque... Isso mostra, claro, como você falou, né? Isso deu uma balada na questão modelo, porque as pessoas não gostam de gente que fala muito, tipo, que se posicionam e que elas querem não moldar alguém. É, mas elas só querem um... É, não é legal. Uma tela pra ela usar as roupas dela, as coisas dela. Não querem que traga atenção. Tire a atenção do produto que ela tá vendendo com a pessoa, entendeu? Às vezes é isso. Às vezes não, na maioria das vezes, né? É. Mas eu acho que é muito interessante pro que você faz hoje, né? Porque as pessoas conhecem a Ellen, no meu grau, do jeito que ela é, com a personalidade dela. Mais ou menos. Tem coisas que a gente não conhece da Ellen. Assim, né? Abafa. Não que eu saiba também muito, né? Mas, enfim. Eu acho que é muito legal isso que você construiu na internet com as pessoas. Então as pessoas sabem quem é você, sabem como você é, daquilo que você mostra, né? E aí você faz seus trabalhos, tanto como modelo, quanto na internet. Inclusive, você começou a fazer um quadro que, assim, a Ellen é bombada no TikTok. Conta pra gente como é esse TikTok. Do nada, gente. É bafo, eu amo. Eu amo porque no TikTok não tem cobrança, sabe? Igual tem no Instagram, que é aquela coisa que você tem que tá ali, lutando. Ai, você não posta o Instagram, eu te boicoto. Não, o TikTok tá lá, entendeu? Você entra, você posta. O TikTok, ele não te exige estética. É. Quanto menos estético, melhor. Eu sinto isso no TikTok. É muito gostoso lá. As pessoas, parece que tem um coração melhor lá dentro. Não sei. Bom, eu comecei fazendo faxina lá, né? Porque eu queria... Eu já queria fazer alguma coisa legal. Porque eu tava há muito tempo presa nesse universo de moda e beleza. E, cara, não é... Eu gosto de fazer mais, sabe? Eu gosto muito de trabalho manual. Inclusive, você fez curso de joias, né? Terminou? Como é que foi? Não, terminei. Veio a pandemia. Daí, depois acabou a pandemia. Aí, eu fiquei com preguiça de continuar. Mas, Chique, você já fez anéis. Não, eu sei fazer. Bastante coisa. Só não... Só... Mas vai vir aí a sua marinha. É, vamos ver, né? Vamos ver. Também não... É. E aí, eu comecei ajudando um amigo, né? Que tava com depressão e tal. Eu também tenho depressão. Cês sabem, né? Sabe? Cês já me vi várias vezes surtando, chorando. A diferença é que hoje eu não mostro mais, né? Hoje eu faço terapia. Hoje eu medicarei. Hoje dá uma... É, hoje eu dou uma protegida. Então, eu fui ajudar esse meu amigo. Que tava... A casa dele tava, tipo assim, muito triste. Ele tava sem cor, assim, pálido. Vivendo, assim, num bagulho muito louco. Há muito tempo. E eu já tinha oferecido ajuda. E ele não queria, tal. Aí, chegou o momento que ele falou. Realmente, eu preciso de uma ajuda. É verdade o que você me ofereceu? Eu falei, óbvio. Aí, então tá. Eu falei, posso gravar? Por quê? Porque já tem umas pessoas que eu gosto de acompanhar lá de fora que fazem esse trabalho. E elas filmam sem mostrar a identidade da pessoa. Elas só falam mais sobre a doença. O que aconteceu na casa daquela pessoa pra chegar naquela situação. E é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver história real. De ver a transformação. De ver a transformação. E aí, eu peguei e falei, mano. Perguntei pra ele, né? Posso gravar? Ele, pode. Falei, demorou. Se der certo. Quem sabe eu não continuo fazendo isso. E deu. E aí, eu amei, né? Eu falei. E isso faz quanto tempo, mais ou menos? Faz mais de um ano já que eu comecei. Mais de um ano. E aí, você gravou para o TikTok? Eu gravei direto para o TikTok. Sem pretensão de, tipo... Vai ser isso. Se der bom, sei lá. Eu vejo se dá pra continuar fazendo. Se não, não. E aí, eu gostei muito. E eu comecei a divulgar no TikTok. Falando o que eu queria fazer. E que se alguém precisasse me chamar. Eu comecei sozinha, assim. Tipo... Tinha uma pessoa que... Fazer faxina aqui e filmava. Tinha uma pessoa que filmava para mim. Aham. Uma amiga. Colega. E aí, ela filmava. E eu ficava lá faxinando, sozinha. E aí, foi. Era babado. Agora é uma equipe. Agora, sozinha era muito complicado, gente. E ainda... A segunda casa que fui fazer, era uma mulher que era acumuladora. E ela acumulava muita coisa. Era eu sozinha, velho. E eu ficava tipo... Meu Deus. Não vai acabar nunca. Eu cheguei lá, acho que, tipo, umas 10 da manhã. E saí de lá, uma e meia. Quase duas, assim. Aham. Porque eu não conseguia... Eu não gosto e não consigo fazer trabalho pela metade. Então, eu queria terminar aquela casa. Ah, eu consegui terminar. Só andar de baixo. Infelizmente. Porque, realmente, se eu ficasse lá no andar de cima, não ia dar. Mas o andar de cima estava de boa. Era embaixo, que era o BO. Uhum. Aí, a Jade, que hoje é... Que ela é tiktoker também. Que ela é tiktoker. Falou, meu, eu trabalho com faxina. Eu amo limpeza. Eu sou virginiana. Se você precisar de alguém, me chama. Eu falei, sério? Porque eu não imaginava que alguém ia querer ajudar a fazer faxina, né? Aí, ela foi na terceira... Acho que ela está desde a terceira faxina comigo. E... E aí, foi. A gente se deu super bem. E aí, a gente continuou já de ela fazer a limpeza de Airbnb, véi. Sério? Uhum. Muito louco, né? Muito. Interessante. Ela sublocou o Airbnb e fazia a limpeza lá. Aí, ela gosta muito de limpeza. A gente se deu super bem, assim. E a gente está aí até hoje fazendo isso. E deu muito certo, né? E deu muito certo. E é muito gostoso. Assim, inexplicável. Você devia ir um dia, inclusive. Eu preciso ir nessa faxina mil graus. Porque eu acompanho. E fica aí o convite, né? Agora, a gente está aí na segunda temporada. É. Segunda temporada do podcast vai ser dentro de uma casa, fazendo uma faxina. Com áudio maravilhoso, imagina. Eu já vi, assim, vídeos de faxinas bizarras. Bizarro. Eu não sei quantos episódios você já gravou. Mas eu já assisti muitas. Eu e o Matheus, gente, tipo... Você gosta? Saiu o teaser da faxina mil graus. A gente vê o teaser. Aí, só que a gente quer ver ele limpando, né? Vocês... O resultado da casa. Mas, assim, eu já vi vídeos... Assim, você já viu pessoalmente, né? O que é muito pior do que você só assistir no TikTok. Mas, assim... Acho que o que eu mais fiquei impressionada... Não lembro o episódio. Mas, de coisas que eu vi, tipo... Panelas com larvas... Tipo, ratos... Baratas, etc. Muitos bichos. Tipo, assim... Eu fico até me imaginando limpando. Primeiro que eu fico... Só de ver. E fico pensando, gente... Eu ia, sei lá, desmaiar se eu visse... Vomitar, sei lá. Se já aconteceu alguma situação muito bizarra, assim? Já... Já vomitei. Já teve. Já teve. Tipo... A casa era muito pequena. E tava, tipo... Um cheiro muito forte. E a gente ali... E muito calor. Aí, uma hora o estômago falou... Amiga... Vamos dar uma abafada ali do lado. Aí eu falei... Gente... E saí correndo. Mas aí... Passou. Mas foi a única vez que eu passei mal, assim... De... De gorfar e tudo. E foi no Rio, inclusive. Foi numa faxina que a gente fez. Você foi pro Rio? Fui. Foi, tipo... Porque você só fazia São Paulo e alguma região. É, daí... Sabe o Gustavo Tubarão? Não. É um influencer também. Ele foi lá, daí... Ele tinha esse amigo que tava precisando, tal... E aí a gente foi lá, assim... Aí eu falei... Ah, vamos pro Rio, né? E o Rodrigo, que também faz faxina com a gente, nunca tinha ido... Eu falei... Meu, vamos pro Rio, vamos lá. Bote e volta de carro, tranquilo. Aí a gente foi lá fazer a faxina. É... E aí eu passei mal nessa faxina, porque era muito pequeno. Muito pequeno e muito calor. O Rio é calor, babadeiro, né? Nossa, muito calor. Você já viu, tipo, bichos estranhos? Tipo, fora rato? Não. Que já é estranho. Ah, pomba, pomba, pomba... Dei na casa, gente, eu já vi pomba... Morta, né? Acho que... É, acho que... Mas sabe o que é louco? Porque parece que nada mais, assim, me choca de... É, você tá falando numa naturalidade. Eu tô aqui quase vomitando, quase falando... Com licença, imaginando a pomba. As pessoas falam... Ah, mas e aí? Eu falo... É normal, velho. Inclusive, a gente tava fazendo uma faxina ontem. E aí, a gente abriu a porta, assim, eu falei... Ah, tá de boa. E todo mundo... Ah, tá de boa, tá de boa. Aí, depois a gente falou... Mano, vocês já pararam pra pensar que... A gente entra nessas casas hoje em dia... E pra gente tá de boa. Tudo é muito de boa. E não é de boa. Exato. Eu falei... Eu não sei, né? O que aconteceu aqui, mas... É, não. Você vai acostumando, realmente. Imagina, você já deve ter visto tantas outras piores... Que uma ruinzinha não deve ser tão ruim assim. Mas o que trouxe pra você, assim... De, tipo... Começar a fazer esse quadro e falar... Cara, gostei de ajudar o meu amigo. Deu certo. Quero fazer isso pra mais pessoas. Porque não é algo que todo mundo quer fazer, né? É. Assim, todo mundo não. Ninguém quer fazer faxina. Nem na própria casa, nem na casa dos outros. Exatamente. Eu prefiro fazer faxina na casa dos outros do que na minha. Às vezes, eu só ia fazer faxina na minha casa com uma zona. Eu falo... Meu Deus, eu cheguei em casa. Ontem mesmo, essa mesma faxina, eu fiquei, tipo... Eu voltei pra casa e falei, não. Aproveitar esse pique aqui. Eu vou passar um aspirador. Porque minha casa tava numa zona. Mas... Começar a fazer esse trabalho... Mudou a minha vida, velho. Completamente, assim. Tipo... Meu psiquiatra fica passado comigo. Ele tá quase me dando alto, assim. Ele ficou, tipo... Mudou muito. Muitas perspectivas, assim. Eu era uma pessoa... Muito reclamona. Uma pessoa... Não ingrata. Mas eu realmente ia... Achava que... Ah, é assim mesmo. Tem que ser. E não é, velho. Então, eu parei de reclamar das coisas. Mesmo que sejam coisas pesadas. Eu tô só, tipo... Já vi coisa pior. Já vi coisa pior. Então, me mudou como pessoa. Internamente mesmo. Eu me sinto 100% outra pessoa. Não sei explicar. Tá, mas eu me sinto até mais feliz, assim. Eu volto de uma faxina. É como se fosse... É como se fosse... É terapêutico. Sim. Pra mim. Gratificante, né? Demais. Demais, 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 demais. Assim. É... É muito louco falar isso. Porque eu, às vezes, não consigo explicar. O quão... O quanto de coisa boa isso me trouxe. E eu tô simplesmente ajudando alguém e me ajudando de volta. Sim. E é impressionante todos os frutos que isso tem me trazido. Desde emocionalmente, tanto profissionalmente, tudo isso. É tipo... Eu acho que de tudo o que eu já fiz... Assim, eu já trabalho há 15 anos, né? Desde os meus 15 anos eu trabalho. Não, há 15 anos eu já tô indo no mercado lutando. Já podia aposentar. Já podia aposentar logo menos. E esse foi o trabalho mais foda que eu já fiz em toda a minha vida, assim. Eu posso ter certeza. Já trabalhei com marcos, grifes incríveis, mas... É impagável o quanto é gostoso fazer faxina. Você já foi até apresentadora, né? Já fui apresentadora na MTV. Fique. Inclusive, né? A MTV que abriu as portas pra eu ser influenciadora. Que legal. Porque era na época do Snapchat, né? E no Snapchat era aquela loucura, né? Sim. Era tipo stories. Era. Só que parado, né? Ah, e a MTV me acompanhava de lá. Eles falaram, hum, polêmica. Queremos. Gostei. Gostei. E aí, foi muito legal. A MTV foi, tipo, uma escolinha pra mim, assim, sabe? De várias coisas. Não, muito legal. Muito legal. Assim, você já fez muitas, muitas coisas mesmo nesses 15 anos. E você falando dessa questão de... Quão legal e gratificante é você estar fazendo isso que você faz hoje. É, sendo um trabalho muito simples e que as pessoas, né? Tipo, banalizam ou não dão um certo valor no que é fazer uma faxina de fato. Principalmente pra uma pessoa que tá numa condição dessa. E até a própria profissão mesmo da faxineira, da diarista. Que, meu, é muito pouco valorizada. Sim. E traz o total equilíbrio na sua casa. Tipo, ela... Uma pessoa que faz a limpeza, cara, ela traz ali a paz no seu lar, tá ligado? E as pessoas desdenham, tratam mal o faxineiro. O quanto de gente que tem que tratar mal essa galera de gente escrota, né? Que... E é tipo um puta de um trabalho. E você tá ali. Quando eu tô na faxina, eu tô 100% ali. E eu não penso em merda, não tô pensando em besteira. Então, tipo assim, eu tô ali fazendo essa limpeza, me ajudando, ajudando a pessoa. E fazendo um trabalho foda, que é o da faxina. Que eu acho que todo mundo tinha que valorizar. E sua diarista, sua faxineira. A tia que limpa o banheiro do shopping que você vai. Tudo isso, velho. Porque é um trabalho foda, é um trabalho braçal, pesado. E que não é um trabalho... Exato. Não é um trabalho fácil de se fazer, né? Por mais, independente do ambiente que a pessoa vai limpar, não é legal. Eu não acho legal. Tem quem goste. Você ama fazer faxina. Eu depende. Eu gosto de organizar coisinhas. Limpar objetos e organizá-los. Agora, fazer faxinona, pesada, não é muito a minha vibe. Mas você sente quando você faz uma faxinona, ou alguém faz uma faxinona pra você, que tipo, muda a energia da casa. Não, muda total. Total. Tipo, uma faxina muda o meu humor, né? Tipo, se eu chego na minha casa, minha casa tá bagunçada. Falo, nossa, vamos ignorar. Mas chega um ponto que você tem que fazer uma faxinona, realmente. Mas não é algo que eu amo fazer. Mas é um trabalho interessante e eu acho que essa sensação que te traz é muito especial, porque você tá ajudando uma pessoa, principalmente pessoas que você nem conhece, né? Você deve receber muitos e-mails. E que eu me sensibilizo horrores, né? Porque há 10 anos daí que eu sou diagnosticada com depressão. Então, eu sei o que é estar no fundo do poço e saber que não são apenas palavras que vão te ajudar ali em certos momentos, sabe? Às vezes as pessoas só estão precisando daquela puxada de mão, assim, tipo, vem que eu tô com você, vou te ajudar, não vou te julgar. Sabe? É tipo um abraço, assim. E então, fazer tudo isso é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Muito legal. Muito legal. Se vocês nunca assistiram Faxina Mil Grau, assistam Faxina Mil Grau. É no seu próprio TikTok. É, em todas as minhas redes. Você tem um canal no YouTube agora? Agora eu tenho um canal no YouTube. Agora eu tô postando lá, grandão. Que eu fiz uma temporada inteira só no TikTok, né? Porque eu não sabia, né? Eu não sou tão assim igual você na internet, né? Você nasceu na internet, né? Basicamente. Basicamente. Eu não. Eu sou velha. Ô, meu Deus do céu. Não, mas eu adoro muito os vídeos da Faxina. Até a dinâmica do TikTok acho legal. Então, e aí a galera tava pedindo muito, né? Pra ser mais longo. Porque no TikTok agora é só três minutos. Antes podia ir até dez. Jura? Só até três? Eu posto vídeos longos ainda. Vamos atualizar. Será? A que voltou? Tem certeza? Tenho. Faz quanto tempo que você postou? Dois dias atrás. Quantos minutos? Seis, sete, é. É que o meu TikTok deu um pau esses dias. Eu tive que baixar ele de novo. Vamos ver isso aí. E voltar, mas eu acredito que ir até os dez. Mas mesmo assim, é. Tem gente que quer ver, tipo, meia hora de Faxina. Ver mais detalhe. Ver detalhe. Ver conversa e tal. Sim. Porque no TikTok é tudo narrado, né? Aí a gente fez esse formato aí. Mas agora tá em todas as redes. Essa segunda temporada. E as Faxinas Extra que eu tô fazendo. Porque eu não consigo ficar esperando. Como assim? É porque essa segunda temporada é o Faxina Mil Graus Celebrities. Então eu tô levando... A cada episódio eu tô levando uma pessoa celebridade. Uma pessoa famosa. Pra conhecer o trabalho de perto. Pra ser voluntário. Botar a mão na massa. De certa forma, humanizar também aquela celebridade. De que as pessoas acham que, tipo, nunca pegou uma vassoura. E furar a bolha. Trazer mais conscientização. Sobre a doença. Sobre, né? As pessoas se colocarem no lugar das outras. Enfim. Legal. Só que a celebridade, ela tem uma agenda muito complicada. Sim. E as pessoas que eu tô chamando. Inclusive o convite depois vai chegar oficial pra vocês. É, vai chegar lá na minha casa. Aí, por exemplo. As pessoas... Algumas que têm confirmado que a agenda é muito complicada. Marina Sena. Vai. Só que ela tá em turnê na Europa. A Márcia se incitiva. Chica. Eu amo a Márcia. A Márcia. Gente, eu amo a Márcia. A Márcia, pra mim, só um parênteses. Ela é... Ela tem muito a mesma vibe que a minha mãe. Jura? Inclusive a minha mãe me manda sempre as coisas dela. Mas a sua mãe também é... Se sentir... A Márcia é chata. É nessa vibe. Tipo... Márcia é louca. Minha mãe é nessa vibe. Então a gente adora. Eu dou muita risada com ela. E eu acho que ela é muito verdadeira, né? Eu gosto da vibe... É radialista, né? É. Eu acho que é, né? É. Eu acho. Enfim, querida. E aí a agenda dessa galera é muito complicada. E eu tô vendo que eu não tô conseguindo esperar. Fica parada em casa. Eu quero fazer faxina. Gente, não vai dar pra esperar vocês. E solicitação não para de chegar, tá ligado? De gente querendo uma faxininha. Então eu fico tipo... Não, vou fazer, vou fazer. Não vai dar pra esperar. Não vai dar pra esperar. Daí eu agora tô fazendo. Além dessa segunda temporada. Tô fazendo essas aí pra... Continuar minha terapia. E a faxina cresceu, né? De uma forma que você tem até patrocinadores agora. Graças a Deus. Sif. Karcher. O que é Karcher? É máquina? É, são máquinas de limpeza. Tipo, máquina de alta pressão. Nossa, delícia demais. Aspirador, máquina extratora. Máquina a vapor. Assuprador. Tem tudo. Nossa, é aquela que tem o... Um jato de água muito forte. Que você tipo, tira toda a sujeira só com água. É, o jato de alta pressão. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Massa. E a Sif também, né? Que é patrocinadora desde o começo. Junto com a Karcher. Não, agora eu vejo um Sif. Quando vou comprar produto de limpeza. Eu falo, ela em mil graus. Aí Sif já fica... Fica de cair pra margem. A garota propaganda da Sif, pra mim, é a em mil graus. E agora pode ser a Majo Trindade, né? É, vamos fazer essa faxinha. Não, quero super. Mas é verdade, né? O produto é babadeiro. Eu falo pra todo mundo. Todo mundo... É muito louco, porque, tipo, eu saí do fashion beleza. E agora eu trago, tipo, faxina. E a galera da beleza fala, Mano, eu não acredito. Eu tô usando os produtos que você fala. É realmente bom. Acho que eu envelheci. Falo, é, estamos envelhecendo. Agora a gente quer coisa pra casa. Sim. Coisa pro nosso bem-estar. E é isso. Mas eu não vi. Olha a falsidade, gata. Tá, ok. Vamos ativar a notificação. Vamos ativar o sininho. Vamos. Ativar o sininho. Eu não vi que ela foi. Ela foi. A Carol Conká foi a primeira convidada dos celebrities. E foi incrível ela. Limpa, 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 limpa. E tá no YouTube também, completo. E no TikTok e no Instagram. Que absurdo, Marjor. Eu vou fazer uma atualizada, viu? É. Vou voltar a ele. Porque eu tenho medo de você, né? A única pessoa que eu tenho medo é de você. Porque eu era muito brava, né? Ah, você é meio brava. Não é, velho. É só a cara. Não, mas é que, assim, pra mim, eu acho o máximo, tá? Eu e o Vinícius, a gente adora. É só a cara. Não, é que você é meio brava e você expõe, de fato. Então, assim, se eu pisar no pé dela aqui, ela vai chegar na casa dela. Óbvio que não, mas eu nunca mais fui essa pessoa. Eu só... Só expôs a Vivo ou a Oi. Grandes empresas. Grandes empresas. Tipo assim, que dá problema. Botou a boca no trambone. Ué, eu adoro assistir você botando a boca no trambone. Não consigo atendimento com o saco, ouvidoria. Não consigo, eu vou ter que usar minha voz de outro jeito. E eu acho isso o máximo, porque eu não faço isso. Então, eu acho incrível quem faz isso. Manda o DM. A pessoa não responde. Então, vou ter que expor. Mas, assim, não sou mais aquela ela em 2015. Você lembra ela em 2015 que falava, falava, falava. Ih, comprava treta. Ih, não sei quem. Falava. Ah, tomadura, né? É, trintou. Gente, tem que parar de arriscar. Não, mas eu acho massa, porque pra mim essa é a Ellen. Ellen tem um pouco de medo da Ellen, mas eu já sei que a Ellen não vai... Eu não sou do mal. Não é do mal, exato. A Ellen tem um bom coração. Só que se ela precisar falar, ela vai falar. E é, que é o seu caso, né? Que eu vou falar, mas não tá assistindo. Ela falou que tava assistindo, ela não tá. Eu preciso me atualizar do YouTube. É do canal no YouTube, eu não quero assistir nenhum. Bombou no TikTok o vídeo da Karol Conká? Cara, no TikTok não bombou, porque o TikTok, depois que monetizou, ele tá aquela... Né? Sério? Aí eu conversei com eles, aí eles falaram que vão analisar aí por que não tá sendo entregue como antes. Porque era entregue, assim... Horrores. Menos de um milhão não ficava, sabe? Os vídeos agora. Chegando um milhão... Já no YouTube, eu não sabia, mas... Nossa, YouTube, eu nunca divulguei muito. O negócio, eu acho que eu devo ter divulgado duas vezes no meu Insta, o episódio da Karol Conká lá. E velho, tem muita visualização e eu nem tenho tanto seguidor lá ainda. Eu não sabia que o YouTube entregava bem, assim... Entrega, normalmente? Pra mim, o YouTube só entregava, assim... É... Sei lá, se já seguia a pessoa. É, então, pra mim, eu acho que é um pouco isso. É que eu também não sigo muitas pessoas no YouTube. Mas as que eu sigo, ele sempre me entrega. Porque eu não sigo 800, igual no Instagram, por exemplo. Que realmente, o que me entrega são de 15 a 20 pessoas, diariamente. Geralmente, as mesmas. Então. Mas o YouTube, pra mim, é, tipo, ok, assim. Nossa, eu postei o negócio lá... Bombou. Pra quem não é nada lá dentro, bombou muito. Não, mas é o conteúdo, assim, também... É. Depende muito, né? Tipo, é um conteúdo que as pessoas querem ver, que você já faz em outra rede, que já é grande em outra rede. Então, muito sucesso, ela em Mil Graus. Ah, obrigada. Bom, eu acho que é isso. A gente conversou há um tempo. É... Você quer falar mais alguma coisa? Pra alguém contar alguma novidade? Agora, essa que você contou da nova temporada da faxina. E muito em breve. Porque eu estarei lá. Ó, foi confirmado, hein? Foi confirmado. Mas, Ju, trindade. Tá gravado. Faxina Mil Graus, segunda temporada. É, Celebrities. Hum... Eu não sei o que eu quero dizer mais. Vamos dizer que vem muitas novidades por aí. E amanhã a Deus pertence, né? Exato. Eu amo, gente. Ellen, obrigada por ter vindo. Ah, obrigada a eu pelo convite. Eu adorei também. Uma coisa descontraída. Eu ficaria aqui horas conversando. Eu também. É muito gostosinho conversar com a Maju. A Maju, eu já... A Maju já me consultei terapêuticamente com a Maju. Pelo WhatsApp. A Maju é ótima, gente. Fique. Obrigada, Maju. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal A gente vai comprar peruca. Agora, eu preciso ir na faxina meu grau. E o convite já tá feito. É, eu dei minha palavra já gravada. Tudo! Então, eu vou fazer uma faxina. Chique. Obrigada. Tchau, tchau.